Galera, eu tô aqui na Fazendinha Estação Natureza, num evento de confraternização, afinal não tenho mais tempo pra trabalhar, quem sabe num dia que eu tirar férias. Meu, dá uma olhada ali. Eu não sei há quanto tempo que eu não venho pra cá, vai fazer mais ou menos tipo um ano. Aqui é um espaço pedagógico pra você trazer a família que acompanha o canal do Bicho Paulistano e já viu muito conteúdo que foi feito aqui e na outra unidade, né? Só que como faz muito tempo que eu não venho aqui, tem muita coisa que eu quero ver e vocês vão acompanhar tudo aí em primeira mão pra você vir aqui e trazer a sua família também. Só que eu tô maravilhado com aquilo. Aquilo é a maior novidade de todas. A trilha no meio da floresta. Quando eu trabalhava aqui constantemente, 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 ficávamos lá. Yara Araújo, bióloga também. E Constantino, essa ovelha é demais. Esse animal é incrível. E essa trilha era um projeto que sempre foi idealizado e agora ele tá concretizado. e vocês vão acompanhar. A gente vai fazer o... Concretizado não, madeirizado, que é de madeira, tá? Não é concreto não. É, o nosso câmera é o rei das piadas ruins, inclusive o responsável por eu ter trabalhado aqui e por eu estar aqui agora também, né? O grande biólogo do meu irmão. Então a gente vai fazer o unboxing, digamos assim, da trilha, porque é literalmente a primeira vez que eu vou... eu vou explorá-la. Vocês vão junto com a gente. Bora lá? Olha só essas belezurinhas que estão aqui. Quem que são esses, bióloga, Edu? O Nino e a Nena. Junto do Tomás são os três porquinhos. Cara, que coisa a vida. Eles são mini pigs, Edu? São mini pigs de mais ou menos oito meses de idade. Mais moço da fazenda. O Nino tem oito... É, o Nino e a Nena são mini pigs, tem mais ou menos uns oito meses de idade. Provavelmente eles vão crescer um pouco mais, porque o mini pig, ele fica pelo menos uns 30 centímetros de altura, acredito que já esteja por aí, né? Eles chegam ao tamanho de um cão de médio porte, como por exemplo um chouchou, um beagle. Vamos mostrar a griselda pra mostrar o tamanho real que chega um mini pig? Bora! Porque é aquilo, né? A gente tem muito esse problema. Ah, é bonitinho quando é filhote. É lindo. Olha esse bicho, olha que coisa linda. A fofura. É um animal muito inteligente. Mas, cresce, né? Sim. Então a gente vai mostrar a griselda que tá lá dormindo. Pode abrir aqui? Aí o Nino e a Nena vão perturbar a griselda agora, né? Não, tudo bem. Pode, pode, pode. Tenta indo lá comer a comida, fica de boa. Ixi, eles sobem na griselda, eles são bem pinteiros. Bom, não sei se a griselda vai querer vir mais pra cá, talvez pra... Vai sim, olha lá, ela apareceu. O que tá fazendo na casa dela, né? Ela é, ela já tá com mais ou menos uns 8 anos de idade. Ela vivia em um local onde tinha terapia com animais, né? Ela é muito boa, né? Era uma casa de repouso, se eu não me engano, que ela vivia. E existia a terapia, zooterapia, né? Terapia com bichos. Beste terapia. Beste terapia, né? Então ela fazia parte disso. E agora ela mora aqui com a gente. Um porco vive em média de 15, 20 anos, mais ou menos, quando deixa viver, né? No caso... No caso do mini pig, se eu não me engano, ele vive um pouco menos que os porcos normais, por exemplo, comissionais, sim. E essa galerinha, essa molecada porca aqui, como é que a gente faz pra deixar a griselda em paz? A gente faz assim, ó. Segura aí, segura aí, por favor. Você vai pegar no colo? Nossa, eu vou conduzir eles aqui. Se eu pegar eles no colo, você vai me escandalou. Ah, bom, é. Mostra aí como é que... Ah, pronto. Ótimo. Vamos deixar, né? Criançada, vamos deixar. Meu, que bicho legal. Seu porqueira. Então, ó, você não precisa ter um mini pig em casa, vem aqui na fazendinha pra ter o contato com eles, porque tem um bicho desses em casa, né? Não é uma decisão muito... Eu sou muito dessa ideia, assim, você não precisa ter animal em casa, você pode visitar locais que tem animais. Você que parece muito bonitinho é tentador, mas dá muito trampo, né, Edu? Ah, dá muito trampo. Você vai ter que integrar com veterinário, você tem que levar o bicho no médico, né, pra você ter os cuidados adequados. Você vai ter os cuidados com a limpeza também, que não é coisa fácil, né? E aqui tem uma equipe totalmente preparada pra isso, né? Tanto na parte da limpeza, quanto da veterinária. Então, o que eu falei, você gosta do bicho, você não precisa ter ele em casa, né? Você vai num lugar, assim, que nem a fazenda, por exemplo, no lojo, deixa toda a parte difícil com ele. Chama a nós pro evento pra levar a serpente. Eles são bem escandalosos, hein? Eles são. Por que é um bicho barulhento, mano? Vamos lá conhecer a trilha? Aí você fica com a parte pôr, de fazer carinho, dar um abraço. E aí eles não vão, não destrói a sua casa, você não precisa doar pra cá, inclusive, que muitos animais que chegam aqui é por isso, o pessoal pega, né? O porco é um animal, assim, muito comercial, né? Vendido de forma comercial, enganosa. Porque você vai procurar foto de minipig na internet, você encontra foto de firote. Olha lá o minipig. Aí você acha que vai ficar assim, olha, desse tamanhinho pra sempre? Vai nada, ele cresce. Pois é. Fica grandão. Esses aqui, eles são novinhos ainda, então, né? São novinhos, eles não tem nem um ano de idade. Eles são maravilhosos, cara. É Nino e Nena? Nino e Nena, Nino e Nena, Nino e Nena. Nino e Nena, Nino e Nena, Nino e Nena, Nino e Nena, Nino e Nena. Que bicho legal. Que isso? Lembrando, tá, a gente só tá aqui com a cerveja, o parque está fechado, porque é um evento de confraternização e os donos, aliás, um grande abraço aí ao Fábio e Denise, obrigado por estarem me recebendo aqui de novo, tá deixando a gente fazer essa gravação, tá dando essa oportunidade de eu fazer esse tour, afinal fazia muito tempo que eu não vinha aqui e agora a gente vai conhecer em primeira mão vocês junto comigo a trilha da Floresta da Fazenda. Bora lá? Bora! Agora com o melhor guia da Fazendinha, nós vamos conhecer em primeira mão a famosa trilha, é isso, Edu? Em primeira mão. Puta merda, vamos logo aqui. Esse cara tá impossível hoje, esse cara tá impossível. Cara, que legal. Pavão. Eu tô vendo, né, os pavões soltos agora. Ah, não seram os pavões lá do Blue e da Jade, que quem chocou foi a perua, na verdade, né, porque eles estavam chocando. Perua é uma boa mãe. Pois é, né. Inclusive tá ali, ó. A Gigi, né? Sim, a Gigi lá. Tá do lado do seu filho ali. Gigi décima quinta, né? Gigi terceira, tá ligado? Aí, os pavões estão aqui, ó. São dois machos lá, o Cosme e o Damião, e aqui é uma fêmea chamada Safira. Os nomes são a melhor coisa aqui, cara. É sensacional. Pessoal, fala que eu dou nome criativo, vocês não viram aqui. Aqui é maravilhoso. Mas Safira é um nome lindo, eu gostei. Nossa, tem tudo a ver, né? Aí, agora, eles são criados soltos aqui pra se adaptar assim como as outras aves. Fato. Sim, né? Como bons galiformes. Exatamente. Cara, que legal isso aqui. Me lembra muito a outra unidade, né, que tinha bastante trilhas suspensas de madeira. E aí, aqui, a gente tá meio que desenvolvendo ainda a ideia, né? Isso é algo relativamente recente, deve ter pouco mais de um mês que ficou pronto. E cada dia é uma tentativa nova de interação com o público. E a gente tem melhorado também demais, né? Então, assim, por exemplo, o lugar é muito saudável, que a gente já tá subindo, né? Aí já dá aquela sensação de ar rarefeito, a gente vai ficando ofegante. Ainda mais quem é fumante, né? Olha aqui a platinha aqui escrita, respire em um pouquinho de árvore. Esse é o momento que eu paro, que as crianças param. É bom, né? Parar no coração. Às vezes é bom ter um lembrete da gente parar e dar aquela respirada que é necessária na vida. Respira pelo nariz, solta pela boca, ganhou a força, continua, né? Cara, eu achei sensacional, que aqui já tem um canteiro com o famoso boldinho, né? Melícia. Mas o que eu achei mais legal, Edu, são essas árvores no meio da parada. Olha isso, vamos indo lá. Aqui tem uma biza, assim, de falar que a natureza está nos ajudando, né? Que a gente não tirou as árvores pra fazer a trilha, mas teve elas aqui. E a gente se segura nas árvores... Aqui é bom, né? É um corrimão natural, digamos assim, né? É um corrimão natural, né? É bom. Se bem que o corrimão também foi feito de uma árvore. Esse é... Isso aqui é uma árvore viva e aqui é mais mórbido, né? Não. Brincadeira essa parte. Aqui é um momento até que... Um spoiler, que daqui a pouco vai ter uma parte falando de abraçar as árvores, né? Opa! Aqui, como são várias árvores, quando eu estou com um grupo aqui, com criança, eu falo, mano, abraça a árvore aqui, as crianças vêm, abraça a árvore. Nossa! A gente fala que ela toca de energia com a natureza, né? Isso é muito pedagógico, cara. É um momento de agradecer a natureza por estar aqui nos ajudando nessa subida e dar o ar que a gente precisa para respirar até chegar lá no topo. E está aqui no alto. Cara, que legal que está isso aqui. Ó, venham conhecer aqui no Ipiranga, fazendinha, estação, natureza. Vocês não vão se arrepender, um passeio para toda a família. Aqui é uma primeira base que a gente... Você está parecendo o Tarzão, né? Só se você segurar no cipó aí. Aqui, ó, cipó. Ou talvez Jorge, o rei da fazenda, no caso. Aí eu vou lá direto na árvore. Uaaaaaah! Inclusive eu paro para falar um pouco das raízes, né? Porque a raiz aqui é tipo um cipó mesmo, né? Está pendurado. E o que é o cipó? É uma raiz mesmo que está nascendo lá no topo das árvores, se aproveitando. E quando chove, a água vai cair aqui pela raiz e a raiz vai absorver essa água, vai beber ela, né? Que doideira, hein, meu? Cara, a gente está no meio da floresta. No meio de São Paulo. Aí aqui, é o momento que a gente para, né? Tem uma base e conversa um pouco com o público, com as crianças. E é o momento que eu gosto de ter aquele controle da respiração de forma parecida com o que a gente fez ali atrás, né? Com as árvores. Então, eu paro com a turma, sento aqui no chão, faço elas olharem para cima, perceber a natureza que tem aqui. As cores do verde da árvore com o azul do céu que se misturam, né? Essa cor maravilhosa. Inclusive, uma curiosidade aqui, uma teoria. Provavelmente, sua cor preferida estaria entre o azul e o verde. A maioria das pessoas. Sim. Provavelmente, porque são cores naturais que a gente, de forma ancestral, vê o tempo inteiro, né? No meio das árvores, no céu. São cores bem populares. Mas, enfim, voltando aqui. É aquele momento que eu paro, para as crianças fazerem mais um ritual de respiração, né? Mais um momento de respiração. Então, elas param, põem a mão no coração, sentem o coração batendo, fecham os olhos, respiram pelo nariz bem fundo, saltam pela boca, isso por algum tempo. E, com os olhos ainda fechados, a gente está com a audição mais aguçada. E eu vou controlando, assim, a concentração delas, para sentir o vento batendo, o som das folhas que mexem com as árvores, o canto das aves. E, dessa forma, é o momento que elas se conectam mais à natureza. E é nesse momento que eu lembro que nós fazemos parte da natureza. Nós somos animais também. E que nós precisamos cuidar da natureza das plantas. Não por elas, só porque é bonitinha, porque precisa, não sei o quê. Porque sem as árvores, sem as plantas, nós não existimos. Então, esse é o momento de conexão, de ver que somos um só, fazemos parte do mesmo ciclo, né? O cara vai se emocionar aí, mas é verdade. É verdade. Ainda para concluir aqui, vindo uma parte mais mágica, mais mística, eu falo dessa árvore, que é uma árvore que está aqui. 500 milhões de anos, e essa é a árvore dos desejos. E, quando você passa por ela, coloca a mão, você faz um desejo e ele vai se realizar. Então, esse é o momento que você vai concentrar e pensar no que você mais quer no mundo. Mega da virada, mega da virada, mega da virada. Está chegando, né? Cara, que legal. E não tem lugar melhor para isso. Aí, aqui para esse lado, tem um comedouro, né? Que vai atrair aves, que a gente consegue ver. Caraca, um comedouro suspenso. Pois é, né? Então, aqui a gente vê várias espécies diferentes, além daquelas que são bem comuns de ver na cidade, como, por exemplo, o Sabiá ou o Bentibi, de vez em quando vem um bichinho diferente, como, por exemplo, um pica-pau. Ou seja, um pontinho verde no meio de São Paulo, natureza atrai natureza, né, Edu? Exatamente. Aí, aqui do lado, vem uma faixa um pouco mais rúdica, né? Que é o fazendeiro de madeira. Fazendeiro? É você mesmo, fazendeiro. É você mesmo, fazendeiro. Fazendeiro pelo fazendeiro Naná. E aqui eu conto a história de que ele é um guardião da natureza, que de dia ele é um buraco de madeira, mas à noite ele cria vida e cuida dos animais, do verde aqui, da natureza, das... Calma que está anoitecendo. À noite essa porra aí vai criar vida? Vai criar vida. E aí tem o guardião dele ali, que sei lá que porra é aquela, mas sei lá se é um cachorro, não sei, né? Parece um dinossauro, né? Parece um dinossauro, né? Parece um dinossauro, né? Que foi construído pelos moma-momas há 500 milhões de anos atrás. Essa parte, ó, essa parte eu já estou fora, aí eu me cago de medo disso. Aí aqui chegou a parte... Não, não, não. Ali me assustou. Vocês viram, eu falei que era uma reação legítima, a primeira vez que eu estou vindo aqui. Aquilo ali me perturba. É. Aqui lá, vamos pegar lá. Vai, vai, na frente. Pode ir, na frente. Pode ir, gente. Eu quero ficar passando pela cachoeira seca, tá? Cara! E aqui... Cachoeira seca! Quando chove isso aqui é maravilhoso. Aqui foi a parte que eu falei, que tem a plaquinha de abraçar a árvore. Aham. Então aqui nós temos mais um tempo de abraçar a árvore. Só que aí tem aquele momento lá, né? De que somos seres vivos. Estamos aqui no mundo fazendo parte de tudo isso. E além de abraçar a árvore, incentiva aqui as crianças a abraçar umas às outras, né? Ver o amiguinho, abraçar. Ter aquele momento de conexão com o colega, de ter empatia também, que nos falta muito, né? E esse é o momento de... Agora é o momento da criptozoologia. Porque aquilo ali tá parecendo o demônio de Denver. Não sei se você já ouviu falar dessa lenda da cripto. Que seria um ser que tem cabeça de cavalo e asas. Cara, me explica o que é aquilo, mas assim, eu nem sei se eu tô focando porque eu não gosto de ver. Eu sou muito cagão com esse tipo de coisa, eu não tô brincando. Ainda não chegamos a um consenso do que ele é. Mas ele pode ser tipo uma arpia, um grifo, qualquer coisa assim. Mas eu tenho falado que ele é uma ave de madeira ali que se criou junto do guardião de madeira também, do fazendeiro de madeira. Foi criado pelos momamomas há 500 milhões de anos atrás. E ele é responsável por cuidar das aves que aqui vivem, como aquelas que eu acabei de mencionar. Tá ficando sinistro isso aqui. Vambora que tá escurecendo. Vai que essas porra ganham vida mesmo. Eu não vou ficar aqui pra pagar pra essa história não. Vamos voltar lá pra festa. Terminamos a trilha, mas isso aqui, cara... A gente termina aqui na trilha da folha aqui. Isso aqui não dá, isso aqui não dá. Eu juro, não dá. Vai, 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 vai. Não gosto, me faz mal, de verdade. Que legal, cara. Tirando a parte da Deep Web. Que legal. A gente traz aqui aquela parte da magia. Esses dias eu parei aqui com uma turma, né? Aí... Aqui estão os pôneis. Isso aqui parece pônei, mas não é unicórnio sem chifre. Eu não falei que o bagulho tava no nível da criptozoologia? Puta... Aliás, eu já vou fazer até uma propaganda pessoal. Mano, agora peraí. Assume aqui. Eu preciso rever. É. O famoso ganso manso. Vocês lembram no canal do Bicho Paulistano? Opa! O ganso manso. Um animal nascido numa primavera, não lembro de que ano, que a gente condicionou assim. Vocês viram que ele não se sente muito confortável em ser pego, porque os ganso eles são animais de muita personalidade. Se eu se machucar. E vocês continuam pegando ele? Pra... Eu acho que eu pego. Mas eles não gostam muito, mas assim, é o único que dá pra pegar. Bom, mas tem que... Até que eles ficam tranquilos. Tem esse ganso e um outro aqui, que eu acho que é esse daqui que eu pego. Esse daqui mesmo. Eu chamo ela de celeste, porque ela tem os olhos bem azuis da cor do céu. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Olha lá. Então são dois ganso que eu pego. E apesar deles não ficarem tão confortáveis assim no colo, às vezes eu coloco e ele fica de boa aqui. Eu fico sentado e ele fica aqui no meu corinho, tranquilo, não sai por nada. Mó da hora, mano. Até o Gutenberg aqui eu andei pegando. O Gutenberg, esse cinza aqui, ó, grandão. Ele é líder dos gansos. Mafioso. Inclusive tem motivo pra eles estarem aqui. Sabe qual que é? Qual que é? Ó, esses gansos estão aqui porque eles vivem em grupos, né? Eles estão sempre juntos, unidos. Sempre um junto do outro. E quando nascem filhotes, não é só a mãe e o pai que cuidam. Inclusive os gansos são monogâmicos, né? Eles formam casais que dão na vida toda. E mesmo assim, é a família toda que vai cuidar dos filhotes. E foi o que aconteceu aqui. Então há mais ou menos um mês atrás, nasceram esses quatro babies aqui. Olha só. Tem uma nova geração, olha lá. Aí lá é a mamãe cuidando. Eu tô vendo que tem um ovinho ali. Não sei se vai dar, acho que não vai dar em nada. Só botou mesmo. Mas são quatro bebês que estão sendo cuidados pela mãe. E aqui é a família dos gansos que estão guardando aqui, né? Estão protegendo os bebês. Aí se eu chegar perto, ele vai dar lá um chega pra lá desse jeito. Então quem fala que o gansos é bravo, ele é bravo. Ele tá protegendo, eles são tranquilos. Nesse caso aqui, são animais que estão acostumados com a presença humana. Ele não vai sair correndo atrás da gente. Ele vai correr pra proteger o território. Então se é um animal que não está acostumado com a presença humana, ele vai tentar se afastar. E aqui no caso, como tem filhotes, ele quer proteger também. Pensa em você, pensa em sua família, né? Se você tem filho, pensa em alguém roubando seu filho. Ou sei lá, se você é criança, pensa em alguém roubando você de seus pais. A mãe vai chegar na voadora, o pai vai chegar voando aqui, né? Porque quer proteger os filhos. Realmente no caso, voando, né? Exatamente, né? Então os animais querem proteger os filhos, tanto como nós, né? Tira uma foto minha com ele. Tira. Bom, galera, isso foi só 5% do que vocês podem conferir aqui na Fazendinha Estação Natureza. É um lugar que eu amo de paixão. É muito bom estar aqui de volta. E é muito bom estar de volta aqui com esse cara. Meu irmão, meu parceiro de vida, de biologia, biólogo Edu. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Por ter me chamado pra trabalhar aqui quando era na outra unidade lá atrás. Por ter sido o cameraman. Tamo junto. Agora a gente vai curtir lá a festa depois desse tour maravilhoso. E venha com essa família aqui, porque tem muita coisa legal. Vocês não viram quase nada, tá? Foi só um teaser. E se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar a sua curtida. O biólogo Edu também tem um trabalho muito legal, não só de informação, mas de ilustração animal. Então siga lá. É biólogo Edu e também tem... O Edu Clock Art. Edu Clock com CH no final. Mas qualquer coisa, se você ficar interessado... É, desculpa, é que é TH, CH, né? Edu Clock com CH no final. Se você tiver interessado... Mostra, vamos mostrar, só pra finalizar mesmo uma arte... Qual que é a melhor, a que você mais gosta aqui? Se eu pensar, acho que as minhas artes melhores são pra lá. Então vamos lá, porque... Eu tinha aqui a minha arte de composteira, que tirou, né? Que teve umas reformas. E outros aqui que tiveram reformas também. Aí minhas artes são mais planais agora. Então, ó, a gente vai mostrar a arte do biólogo Edu pra vocês. E se você tiver interesse, ele faz esse trabalho de forma digital ou de forma física. Igual a gente vai mostrar agora. É isso, agora partiu curtir a festa. Chega de trabalhar. Bora!